24 brasileiras batem o recorde no interior de São Paulo, o de maior formação em queda livre. As palaquedistas tiveram pouco mais de um minuto para formar uma figura no ar e treinaram duro para chegar lá. Mulheres de todas as idades e de todos os lugares. Mulheres diferentes com um único sonho, fazer história no céu do Brasil. Elas se preparam há mais de um ano para bater o recorde feminino de formação em queda livre. A melhor marca é de 99, com 18 paraquedistas. Na verdade, eu acho que esse é o sonho de todo esportista, né? E das meninas que praticam paraquedismo há mais tempo, sonhavam em ver um dia isso acontecer, né? São oito tentativas no final de semana. Mas primeiro é preciso treinar no solo o que será feito no alto. E tem que sair tudo exatamente conforme os planos. As paraquedistas não podem nem trocar de posição uma com a outra lá em cima. Na primeira tentativa, são 20 atletas. E lá vão elas. A uma altura de 4.600 metros e a 200 quilômetros por hora, elas têm apenas 45 segundos para formar a figura combinada. Momentos de adrenalina. A formação é perfeita. Elas já podem comemorar o recorde. Movidas pela paixão pelo esporte, elas querem mais. Tentam agora um salto com 24 mulheres. São duas tentativas. E mais um recorde quebrado. É, pelo jeito, no ar, ninguém segura essas mulheres. É recorde em cima de recorde! Tentam agora um salto com o salto com o salto com a sua mãe. Tchau.